Fala camaradas, beleza? Mais um vídeo aí no canal. Primeiro vai lá, se inscreve, compartilha esse vídeo aí. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a juventude brasileira. O que a gente está enfrentando com a juventude brasileira e o que a gente pode fazer para tentar modificar essa juventude. Então, vamos para o vídeo. Essa juventude de hoje em dia, essa geração que a gente vive, acho que é até mais um pouco essa geração mais antiga. Eu tenho 27 anos, vamos colocar assim, essa geração de 2000 para agora. Ela é uma geração totalmente sem perspectiva de evolução. São jovens, adolescentes que não sabem fazer uma leitura do mundo, não sabem ler o mundo. Eles vivem em uma bolha e são criados de forma que tudo é fácil para eles. E quando eles não têm o que querem, o que desejam de imediato, se tornam pessoas, como é que eu posso dizer assim, fracas. Pessoas sensíveis que não almejam uma evolução, não têm uma perspectiva de crescimento. Eu não me refiro a crescimento financeiro, porque hoje o que a gente tem é uma geração que entra na escola para entrar numa faculdade, para arrumar um emprego que supra o seu consumismo, sua necessidade de consumo. E eu falo em respeito a uma geração que não sabe ler, não sabe fazer uma leitura do mundo com outra perspectiva, com uma perspectiva mais filosófica, uma perspectiva de entender o mundo, entender as pessoas. O que a gente tem hoje é uma geração criada apenas nos padrões de consumo. Você tem que arrumar um emprego, você tem que fazer uma faculdade única e exclusivamente para arrumar um emprego e manter seu padrão de vida consumista. Acontece muito que hoje, eu acho que em relação ao aumento desses casos de suicídio entre jovens, se deve muito a isso. Há uma geração de pessoas criadas sem limite, de jovens criados sem limite, jovens que... Cara, quando minha mãe falava da infância dela, como era difícil ter um prato de comida, eram 12 irmãos, se não me engano, que o meu avô e minha avó tinham que alimentar. E essas pessoas foram criadas com uma capacidade de suportar e de enfrentar a vida que os jovens de hoje nunca vão ter. Os jovens de hoje não sabem enfrentar uma dificuldade, eles não sabem superar uma dificuldade. Eles vivem simplesmente para ser massa de manobra, de produção e viver a vida sem perspectiva nenhuma. A perspectiva que tem é comprar um iPhone, é comprar uma moto, é comprar um carro. Ele não tem uma perspectiva de conhecer o mundo, de conhecer as pessoas, de ser parte de alguma coisa na sociedade. O individualismo e o consumismo são um dos males dessa geração que intensificam muito essa questão de... Até a questão do suicídio, dessas altas taxas de suicídio entre os jovens que está acontecendo agora. Porque você vê que a maioria desses jovens se sentem sem rumo no mundo, eles não são compreendidos. Até porque também são obrigados a ter um padrão de conduta na sociedade, onde simplesmente eles devem colocar o individual acima de tudo. E às vezes não tem como você se encontrar no mundo se todas as pessoas ao seu redor pensarem desse jeito, dessa forma. Os pais hoje não têm autoridade para educar seus filhos. O governo se mete muito nisso. São criadas instituições para impedir que os pais eduquem seus filhos. Só que na rua a educação é muito mais difícil do que a educação em casa. E muitos desses pais vão por esse caminho de achar que não é dever deles educar os filhos. Eles jogam a responsabilidade em cima de escola, em cima de conselho tutelar, em cima da sociedade no geral. E não se dão conta que o dever de educar os filhos e transformar esses filhos em homens e mulheres fortes é dele. E os que querem fazer isso são impedidos pelo próprio governo. O governo se mete muito na criação dos filhos. Antigamente não existia isso. Antigamente os pais criavam os filhos. Era muito difícil dar um filho, uma filha, entrar no caminho errado. Porque os pais tinham autonomia para punir e para educar severamente seus filhos. De certa forma isso era bom. Você ter uma educação rígida. Acabava que evitava o que a gente está vendo hoje. Filhos que batem nos pais. Filhos que fazem o que querem. Filhos que acham que são donos do mundo. E depois acabam prejudicando toda a sociedade por falta de criação dentro de casa. É isso pessoal. Eu acho que a gente tem que repensar essa forma de criar os filhos. Eu não tenho um filho. Mas quando eu tiver meus filhos, eu vou criar meus filhos do jeito que eu quiser. Não vai ter governo, não vai ter conselho tutelar, não vai ter ninguém para impedir isso não. Porque eu acho que o princípio da educação é enraizado na família. E a família, o pai e a mãe, eles têm que ter essa cabeça de que o filho é produto, o que ele vai fazer no futuro é consequência da educação que ele recebe dentro de casa. Então, eu acho que os pais têm que ter mais consciência disso e serem mais rigorosos na criação dos filhos. O filho não pode ter liberdade de tudo. O filho não pode achar que é dono do mundo. O filho tem que ter respeito. Tem que ter respeito e ser obediente. Para que no futuro ele possa acrescentar alguma coisa à sociedade. E criar seus filhos assim. Criando uma geração de pessoas fortes. Pessoas determinadas. Pessoas que saibam ler o mundo. Que saibam raciocinar. Não exclusivamente pensando no capital, no financeiro. Mas pensando no geral, na sociedade. Então é isso, pessoal. O vídeo foi esse. Se inscreve aí, compartilha o vídeo aí. E até o próximo. Valeu, camarada. E até o próximo.